Acredito que é muito importante que existam canais como o Planeta Azul, que são canais de debate, de circulação de ideias, com pluralismo, com diversidade, para que os espectadores possam ter acesso a uma diversidade de pontos de vista sobre as grandes questões nacionais e internacionais. E para mim foi uma grande alegria poder compartilhar com vocês essas ideias que eu apresentei, tendo em vista, inclusive, que o Planeta Azul é um site profundamente independente e prospectivo. E eu, portanto, estou muito contente de fazer e estou às ordens de vocês sempre para ajudar o país como vocês também o fazem. Eu tenho uma grande satisfação de estar aqui no Planeta Azul. O Planeta Azul que parece ser um microcosmo do nosso grande Planeta Azul. Então, aqui eu vejo representado um pouco do nosso mundo. Podem contar. Com a minha pessoa, estou inteiramente à disposição para continuar colaborando com vocês nessa jornada que é de transmitir ao nosso país, à nossa população, algumas coisas que contribuam para o engrandecimento dela. Muito obrigado a vocês. Foi um grande prazer participar aqui dessa atividade do Planeta Azul. E não só um prazer, mas realmente um contentamento. Eu fico muito contente com projetos desse tipo, de debate plural, de enriquecimento da arena pública, da democracia, enfim, com grupos e mais grupos usando o que a tecnologia moderna permite para ativar, aumentar e enriquecer o debate das questões brasileiras, internacionais. Enfim, eu agradeço muito ao Planeta Azul e fiquei realmente muito satisfeito com essa oportunidade. O Planeta Azul é a Terra vista de fora, é a Terra vista do universo, mas, sobretudo, a Terra vista de uma maneira muito abrangente, muito ampla. E nós temos que pensar desse jeito o nosso planeta. Nós temos que pensar as grandes questões, as grandes questões, o futuro desse mundo, a ecologia, a democracia, a subsistência, sobrevivência no nosso planeta, na nossa espécie, os valores éticos que fazem valer a pena viver. É isso o Planeta Azul. Bom, eu queria agradecer aqui a oportunidade de poder participar do Planeta Azul. Acho que a gente precisa ter mais espaços de debates profundos, mais aprofundados, ainda mais em políticas públicas como é a educação, que precisa mesmo que a população inteira se engaje, participe mais. Então, esse tipo de conteúdo realmente é muito útil. Quero agradecer a oportunidade de poder participar aqui do Planeta Azul. Foi um prazer imenso estar aqui com o Rodolfo no Planeta Azul. Esse canal que traz para a gente um ponto de vista do outro. Exatamente isso que a gente quer nesse livro, o Palhaço Psicanalista. A gente está convidando as pessoas a se escutar em outra perspectiva, do ponto de vista do outro. É isso que o jornalismo sério faz, é isso que os canais inteligentes estão fazendo, e é isso que a gente encontra aqui no Planeta Azul. Parabéns, meu querido amigo Heitor Quinto Filho, por essa estupenda iniciativa de incentivar os jovens brasileiros a pensar no futuro da sua pátria.